Deixa eu ver aqui, olha, ela diz assim, é ela ou é ele? Cadê? É ela, diz assim, pastor, sonhei com meu irmão que tinha falecido e ninguém da minha família me avisou. Fui saber dias depois, por outra pessoa, o que é isso? O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente morre, a gente visita os parentes. Veja aí, você tem 40 dias, do jeito que a gente chega nesse mundo, não chega de vez, também não sai de vez. Do jeito que passa nove meses para sair da barriga da mãe, passa nove meses para a carne se dissolver. Do jeito que a gente vem, também tem um período para ir. E esse período para ir é de 40 dias. Quando morremos, temos o privilégio de ficar 40 dias aqui. Tem aí um estudo do nosso canal que mostra isso aí, está na Bíblia. Na Briba? Na Briba. Não é nada de espiritismo. E se for, eles descobriram o óbvio. Vamos para o paraíso, visitamos os parentes, depois voltamos e temos a opção de visitar alguns parentes. Todo mundo que tem alguém que morreu, ele visita. Ele ainda está vivo, pastor? Ele está vivo no mundo espiritual. Ele fica 40 dias e depois vai embora. Isso acontece com todo mundo. É porque as pessoas não se acordam para isso. Até 40 dias, o finado, a finada aparece. O finado, a finada aparece. Então, Cristo passou 40 dias entre nós. Por quê? Porque não 50, porque não 80. Isso é uma crença muito antiga. Então, quem morre, ele passa 40 dias e depois vai embora. Aí não aparece mais. Está certo? Veja aí no nosso canal. Vê parentes que já morreram antes de 40 dias. Joilson, dia 6.